Fala rapaziada, é o seguinte, agora eu vou testar aí o novo, novo modo de jogo com o novo personagem, isso mesmo, com o EMZ ou AMZ, acho que é A né, a blogueirinha EMZ E é o seguinte, eu já consegui bastante ponto de poder pra deixar ela um pouco melhor, mas eu tenho uma caixona aqui de 14k que eu não abri Então eu abri essa 14k, essa caixona, vamos ver o que vai vir nela e ver se a gente consegue melhorar ainda mais ela Vamos lá, deixa eu ver aqui, tem bastante coisa que a gente ganhou, 205 pontos de poder, vamos ver até quando que a gente consegue melhorar ela aqui Vamos melhorar ela aqui até o máximo que der, vamos indo aqui ao máximo, chegamos ao nível 8, caramba, nível 8, nível 8 ali ó, deixamos ela no nível 8 Cadê ela aqui, pelo amor de Deus, tá aqui ó, nível 8, um nível abaixo do máximo aí com pontos de poder Então a gente vai testar ela aqui agora e pra isso tô com o meu brother Shado, e aí Shadão E aí galera, beleza? Beleza mano, tranquilo? Aí sim, já jogou atualização ou ainda não? Não, acabei de relaxar Então é agora mano, vamos jogar agora rapaziada Bom, vamos fazer isso daí agora com vocês, eu já tô gravando, então todo mundo que comentar, vai comentar não, que compartilhar vai aparecer aqui embaixo Uma, duas, estrela vai aparecer aqui embaixo, inclusive olha quem compartilhou, o Brawl Stars compartilhou a live Muito obrigado aí o pessoal do Brawl Stars, valeu mano, tamo junto sempre dando aquele apoio absurdo pra gente É isso Shadão, agora tem que representar, que até o Brawl Stars compartilhou a live mano É, só bora Só bora então, eu vou com a nova personagem aí, você vai com... é, bom, beleza, vai com o Brockzão? É, porque ele tem o novo Star Party Boa Caramba mano, não joguei ainda aqui no ao vivo não né, só no modo desenvolvedor Qual que é a ideia aqui, qual que é o macete do bagulho, vamos ficar de olho, olha Olha mano, mas ela bate muito hein Ó, já vai bater ali ó Nossa mano, ô, dá muito dano mano, na moral Dá muito dano mano, porque... Nossa, essa daí é vesguinha, essa... essa pipe Só ficar de olho pra não tomar também, porque ela é vesga, mas não é louca né É, uma só já... Ai, eu preciso... eu preciso viver, senão vai ficar ruim Ai mano, meu Deus, meu Deus, nós vamos morrer Pega, pega, pega Aê, boa Ai, 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 ai Tá doendo, tá doendo Vamos ficar de olho aqui, o que tá pegando Boa Boa mano Caraca moleque, combate mano, combate Vamos ganhar isso aqui hein, Shedão Ó, o cara tá aqui, o cara tá aqui Não Ai mano, tem que descer logo, porque ele vai me matar Ai, matou Matou Agora é tu mano, meu Deus Dá uma segurada aí, vamos ver o que vai acontecer Ai, mata um, tem que matar um pelo menos Boa, boa Aí você recupera a vida, ó Nossa, lindo Shedão Você é louco mano Você vai nascer Vou nascer, vou nascer antes dele Vamos ver, vamos ver Nossa, agora é a hora, agora é a hora de forçar Ah, levamos Aí sim, Shedão Primeiro jogo, ó Primeiro jogo, primeira vitória já O Shedão representou aí, ó Você é louco hein, moleque Tá voando, tá voando Muito bom, gostei, gostei também Vamos no outro agora, vamos no outro modo agora Pra poder pegar a ficha também Testar ela também em outro modo Qual que você acha que dá pra ir aí? Isso aqui dá bom nela, né Bom, deixa eu ver Bora, bora, vamos testar Bom, vamos lá então Mais uma vez agora Agora tem uma MZ do outro lado também Vamos lá Ai meu Deus O cara que foi com a gente tem que acordar Pelo menos ajudar a gente Vamos lá O mapa ficou bonitão de Halloween Só esperando aqui Boa Ah, tomei Tomei do meu Da minha sósia ali Vamos ver se dá bom Vamos lá Vim pra cima Peguei ela Descontei, descontei Boa Agora é só a gente avançar aqui, ó Não deixar nem eles virem pra cá Que ele dá do... Ó, tão vindo ali Ó, pega aqui, pega aqui Boa Boa Já dei meu Meu dano Ai, não bate na gente não Ai, bateu Filha da mãe Ai, Jess Desce, Jess Desce Jess não Shelly Ela tá lá Minha máquina Perdiu Ah, boa Caramba Quase Nossa, eu pensei que ela ia perder ali Pra Anitta Caraca Peguei pra Anitta Peguei aqui a outra Peguei aqui o... Nossa, boa Ah, ganhando Boa, mano Aí sim, hein Boa Deixei o outro quase morto Cara, o poder dela tá muito forte O poder da MZ tá muito forte Olha isso Que dá de dano, cara Absurdo É, meio que caiu e morreu Cê é louco, mano Caraca Ó Ó Nossa, cê é louco, mano Tá absurdo Tá absurdo Muito bom mesmo Conseguimos mais uma vitória Bora jogar agora em outro modo Vamos lá Bora lá então Agora no futebral, mano Só bora Vamos lá no futebral Vamos ver o que vai dar agora, hein Nossa, olha como tá roubada Meu Deus Ela deixa o... Os caras tudo já no talo pra morrer, praticamente Vamos lá Boa Zagueirão É goleiro, irmão Boa Ah, ele pegou tudo de uma vez, mano Nossa Agora deu ruim Boa O cara pelo menos Mandou bem ali Boa Matamos Boa Oh, mano Joga bem, mano Mano chamado Vamos, vamos, Mortis Vamos, Mortis Bora, Mortis Ih, fecha o gol aí que ele tá vindo Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa, mano Caraca Xadão Representando Você é louco, moleque Bora lá, bora lá Calma aí Nossa, ela deixa todo mundo lento Deixa, mano Mano, é pesada Ó Ó Cê é louco, moleque Cê é louco Levou, levou Vamos ver ali Vamos ver ali se dá pra Fechou lento Boa Boa Segurança Chuta Chuta, chuta, chuta Boa Vai pro meio, Xadão Nossa, cê é louco, Xadão Boa, moleque Fechou o jogo de uma forma top, hein Top demais, hein Bom, pra fechar aí Vamos num combate duplo E você, vai Só pra fechar Chave de ouro É isso Voltamos agora com um combate duplo Pra fechar com chave de ouro Será que a gente ganha? Vamos ver, vamos ver Vai nessa caixa Porque eu sempre tenho receio de pegar ela Porque eu sempre acho que vai vir alguém do Do mato É, no solo é difícil Mano No solo é embaçado Ah, pegou eu, mano Filha da mãe Boa Boa Agora, cuidado aí que É treta Isso Eu morri antes Então eu nasço antes Boa, boa, boa Boa Só vaza Só vaza que eu pego ela Ah, peguei dois Ah, filha da mãe Deixa eu sair daqui Senão eu vou perder Nossa, ela ficou por um Cê pegou? Boa Caraca, moleque Tá jogando muito, mano Cê é louco Cê é louco, irmão Sai daqui porque Eu preciso reposicionar Pra poder pegar bem Vamos lá Agora sim E agora? Fica com quem? Nossa Mentira Ai, tentei Matou Tentei apertar o meu Pra deixar ele lerdo Mas não deu Boa Ó, cuidado com coisa aí Vai vir te pegar Nossa, agora ferrou Desce, desce, desce Só tem nós e eles Então, tipo, dá pra saber Onde eles estão Fogo é que eles estão Muito fortes, mano Vem aqui pegar o robô Tenta subir um pouco mais Agora ferrou um pouquinho Vou pegar ele aqui no canto Nossa, agora deu ruim demais Nossa, tô cercado Olha lá os dois Ah Impossível, impossível Meu Deus do céu, mano Bom, tá bom Tá tranquilo Foi bom Gostei aí da Das Os testes com a MZ E posso dizer que ela tá Bem roubada, viu, mano Mas tá muito legal Bom, é isso Espero que vocês tenham curtido Aí se você curtiu Já deixa aquele likezão E se inscreve no canal Mano, ficou muito legal Curtir MZ Agora é subir ela E deixar ela Como poder estrela Então é isso Tamo junto, rapaziada Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se E se inscreve 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 E se inscreve